Choquei minha diarista com essa dica, coloquei prendedores de roupa no vaso sanitário e agora eu só faço assim, dica de luxo! Colocou a capa, vem dica por aí, hein? Vem dica top! E pra começar essa dica, amigalzinho, nós vamos fazer o seguinte, você vai pegar aqui, não esse sabão, é esse aqui, ó, o ibope. Esse é de outra dica que eu tava fazendo. E boa, tá? Essa dica aí é muito boa. Mas vocês vão ver em breve aí, ó. Vou colocar aqui uma colher de sopa desse sabão aqui. Se você quiser usar o líquido também funciona, tá, pessoal? Mas eu acho isso aqui que fica melhor. Vamos pegar meio limão e vamos espremer aqui. Essa dica legal, amigalzinho, que dá pra usar. Nós vamos limpar o vaso sanitário com ela, mas você pode passar em vidros também, no chão. É uma dica muito importante e valiosa aí. Imóveis também? Imóveis, ó. Nós vamos dar uma misturadinha aqui já, ó, nesses dois ingredientes. Misturou os dois ingredientes, amigalzinho? Eu vou colocar agora aqui uma tampinha de acetona, tá? Ó, colocou, mexe mais um pouquinho. Isso aí é o que vocês usam no banheiro aqui, Alex? Alex, lembra quando você chegou, a primeira coisa que você leu de ouro, o cheiro do banheiro? O cheiro, muito bom. Exatamente. Isso aqui faz a limpeza e aí vai ter a dica pra ficar com o cheiro também. Isso daqui primeiro é pra higienizar. Então vamos. Mas aqui já fica com o ceirinho cítrico do limão. E aí vem a dica extra. Peraí que eu vou te mostrar. Vamos agora lá pro banheiro. Vamos jogar agora essa misturinha aqui no nosso vaso sanitário. Jogou tudo. Nós vamos pegar agora essa escovinha que tem aqui pra vaso mesmo, pessoal. E vamos esfregar dos lados. Isso aqui já remove toda a sujeira, certo? Já tá dando um cheiro incrível aqui, viu, Alex? Exatamente. Só que ainda vai ter um up. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos deixar de cinco minutos aqui de molho, desse jeito. E aí a gente vem com uma misturinha potente pra deixar o banheiro bem cheiroso. Enquanto o nosso banheiro está de molho lá, eu vou dar aquele toque especial com o Miguelzinho no jantando aqui do nosso banheiro, tá? Por que que ele fica cheiroso? Vou pegar uma tampinha aqui de óleo, pessoal. Essas óleas de essência, sabe? Esse aqui é de sabor eucalipto, né? Sabor não, né? De cheiro de eucalipto. Ninguém vai meter a língua aqui, mas... Você vai pegar aqui o prendedor, ó. E vai passar ele, Miguelzinho, assim, ó. Se você quiser, você pode jogar direto no prendedor. Mas eu acho que desperdiça muito. Aqui, ó, você vai jogando assim, ó. E vai virando, hidratando o seu prendedor. E tem que ser prendedor de madeira, tá, Miguelzinho? Não pode ser prendedor de plástico, não. Só o de madeira, né? Porque ele vai absorver todo esse cheiro. Tá sentindo o cheirinho já? Tô sentindo. Muito bom. Vamos fazer isso com uns três, quatro, cinco, quanto você quiser na sua casa, certo? Deixa aqui de lado e vai fazendo. Fiz com quatro prendedores. Vamos lá no banheiro ver como é que tá a situação dele. E já vamos deixar ele cheirosinho. Olha, pessoal, depois de cinco minutos é só dar a descarga. Olha como é que fica lindo, Miguel. Cheiroso. Brilhando. Brilhando. O que você vai fazer? Esses prendedores, você vai colocar escondido. Tá vendo que eu tenho esse enfeitezinho aqui, ó? Sim. Ó. Tem um enfeitezinho. Em caso de emergência, você utiliza essa espiga. Eu vou colocar ele de trás aqui, ó. Tá? Escondidinho. O pessoal não vê. Aí você pode colocar em algum lugar aí que não dê pro pessoal ver também, Miguelzinho. Eu vou colocar aqui nesse caninho, pessoal, debaixo do laboratório. Aqui ninguém olha ele. Fica bem embaixo desse laboratório aqui. E aí você pode distribuir. E não é só pra banheiro não, tá? Você pode colocar pra lá casa, nas gavetas, quando você for tirar sua roupa. Vai ser aquele cheiro gostoso. Isso aqui dura muito tempo. Acabou o cheiro, o que você vai fazer? Vai lá, molha o prendedor de novo e faz a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima Dica com Receita e tchau! Dica com Receita e tchau!